O meu nome é José Humberto, o meu ofício mesmo é que eu sou professor na Universidade de Brasília, na UNB, na Faculdade de Tecnologia, mais para frente ou num curso que a gente vai dar, no final a gente informa para vocês a possibilidade de um curso também gratuito de fotografia subterrânea. Então, portanto, o que eu vou apresentar aqui é só uma palestra. Então, o meu ofício principal, eu sou professor há mais de 25 anos, quase 30 anos, na UNB, na Universidade de Brasília, na Faculdade de Tecnologia. A fotografia acabou sendo um hobby profissionalizado, quase assim, pelo desenvolvimento da técnica, pelas características com que isso entrou na minha vida, de certa forma. Eu posso dizer assim. Com essas palavras iniciais, eu quero agradecer aqui, inicialmente, a Fine Photo, ao Rony, ao Antônio, pelo convite, porque é uma honra, assim, para mim, sabe? Eu tenho disponibilizado esse conhecimento, essa coisa que eu fui desenvolvendo, que essa linguagem tem, vocês vão perceber que tem uma série de encaminhamentos que são próprios meus, assim, com o tempo, tem 20, mais, um pouco mais, um pouquinho mais de 20 anos que eu tenho trabalhado com fotografia subterrânea, em especial fotografia de cavernas, porque às vezes tem fotografias em túneis, em minas, mas o que eu faço aqui, basicamente, durante a apresentação, eu vou explicar isso um pouco para vocês, de como isso tudo começou e por que eu me concentrei, essas coisas de concentração, de focar num tipo de fotografia e dentro da fotografia subterrânea eu foquei nas grandes paisagens internas, médias, eu não trabalhei por não gostar tanto, ou não ter tanta afinidade, assim, com fotografia de detalhes e macrofotografia de cavernas, né? Então, eu quero agradecer também a cada um e a cada uma que está aqui me prestigiando, está aqui, eu quero que no final a gente tenha aqui uma discussão, tirar eventualmente alguma dúvida da minha maneira de trabalhar. Eu sei que tem fotógrafos aí, tem dois fotógrafos que me acompanham de Madrid, que estão aqui, foi até, eu sei que eles estão porque eu que os admiti aqui, então é um prazer, cada um e cada uma aqui. Como metodologia, metodologia de apresentação aqui, para ficar o mais, embora possa ficar um pouquinho um pouquinho burocrático, eu vou vou tentar levar isso para cima, só um probleminha operacional aqui. Vou perguntar para vocês se está aparecendo também, né? continua aparecendo? Só fazer um positivo aí para mim, em vez de ligar o som. Está aparecendo. Então, eu vou seguir aqui um um roteiro eu vou seguir esse roteiro pela seguinte razão para ser o mais objetivo possível e eu perder o menor tempo ou gastar o maior o menor tempo possível porque se deixar livre uma apresentação a gente acaba ficando muito tempo num determinado assunto e não atende tudo que eu estou querendo. Então, o roteiro dessa apresentação inicial aqui eu vou falar um pouquinho sobre a história da fotografia de cavernas. Então, veja que está aí não é a história da fotografia de cavernas, é sobre a fotografia de cavernas. Porque só isso aí daria uma uma palestra. Então, eu vou falar alguns alguns tópicos muito rapidamente sobre a história disso quando tudo começou. As principais escolas e estilos de fotografia de cavernas também dariam uma palestra sobre esse esse assunto. Eu me detive muito sobre isso nos últimos 10, 12 anos. A linguagem e as particularidades da fotografia de caverna e como eu fui me desenvolvendo ao longo desses 20 anos. As principais técnicas equipamentos e acessórios adaptados e utilizados muitos deles eu fui desenvolvendo. Análise eu estou indo pausadamente que eu acho que vai mais rápido porque tem o pessoal de da Espanha para não ter dificuldade com o português. Análise da arte da construção então essa palavra da construção de uma fotografia de cavernas estudos de casos a gente vai estudar alguns casos então é uma construção esse vocábulo aí não é um vocábulo gratuito de construção eu às vezes falo eu vou falar sobre isso no final uma discussão perguntas e comentários sobre a história da fotografia sobre a história então algumas coisas isso começa na Europa com as com as catacumbas de de Paris que foi uma pandemia e acabou se construindo os primeiros lugares na Europa que fez fotografia subterrânea foram nas catacumbas de Paris existe registro isso está baseado num livro que eu vou colocar no final de um fotógrafo que eu fotografei com ele em 2012 em Trieste na Itália que esse está a indicação aí embaixo da referência que é o Cris Ores que é um fotógrafo inglês ele é professor de ciências naturais em Londres e ele escreveu dois livros um sobre imagens subterrâneas que eu vou falar e o outro que é a história da fotografia subterrânea ele gastou 10 anos ele me contou para escrever esse livro então eu me baseei eu falo no final um pouco sobre isso então esse material é um material muito denso esse livro que ele escreveu e há registros por volta da década de 1850 de eventos na Mamute Cave para quem sabe para quem não sabe a Mamute Cave é a maior caverna do mundo que fica no Novo México nos Estados Unidos e tem 640 quilômetros então por volta de 1850 tinha eventos ele coloca isso no livro na região fótica assim nas bocas das cavernas então o desenvolvimento da linguagem de fotografia subterrânea em especial fotografia de cavernas que é o que eu me concentro aqui ele se desenvolve a partir do desenvolvimento do flash eletrônico acompanham a evolução técnica também da fotografia preta e branca embora a fotografia preta e branca é ali por volta de 1837 a fotografia colorida surge a fotografia colorida 100 anos depois portanto a fotografia subterrânea perpassa por isso pela fotografia preta e branca a fotografia colorida o desenvolvimento e a evolução isso nos últimos mais recentemente nos últimos 10, 12 anos 10 anos a evolução dos modernos sistemas de iluminação principalmente os super leds qual é a a importância disso é porque até então 10, 12 anos atrás 10 anos esse super leds já existia iluminação com super leds mas elas duravam muito pouco eu me lembro de fotografar fazer fotografia de cavernas que duas três horas de trabalho já a gente já não tinha iluminação mais então esse super led foi uma esquina uma fronteira de desenvolvimento então basicamente é sobre uma história no curso que a gente vai dar a gente trata sobre isso mostra imagens e tal e agora eu já entro numa coisa quando isso tudo começou pra mim aí nessa nessa foto da esquerda sou eu com uns 4, 5 anos de idade a minha irmã que é muito próxima em tempo comigo mas também muito próxima por amizade e tal então eu nasci em uma uma casa que eu vou mostrar em seguida aqui do do lado direito isso tem tudo a ver com a minha maneira de enxergar o mundo com a minha maneira onde eu nasci cresci as imagens essas imagéticas da minha da minha formação de crescimento de desenvolvimento até chegar na universidade fazer pós-graduação eu tenho muitas histórias disso aí essa fotografia mais embaixo onde tem essa caminhonete tá o meu pai aí no meio a minha mãe com a minha irmã de colo o o meu irmão mais velho que tem uns 12 anos mais velho do que eu e eu sou esse menorzinho que tem aí então aí tá a casa que eu nasci essa casa existe até hoje é uma casa de 1896 tá tombada pelo patrimônio histórico aqui porque o português ele só chega aqui no Planalto Central 300 anos depois de Cabral essa caverna essa caverna não essa casa tá aí à esquerda na parte superior eu nasci nessa casa de parteira é ela tá voltada isso é importante eu colocar aqui ela situar assim geograficamente e no espaço pro norte né porque o sol nasce do lado esquerdo aí da foto gira e vai pro pro lado direito então ele se põe do lado direito quem tá aí na porta é a minha irmã eu ficava muito nessa posição e o pôr do sol era uma luz aquela luz mágica de pôr do sol com sombras longas aquela luz quente e isso marcou isso ficou percebendo ou não marcado na minha memória na minha memória de infância até hoje e a fotografia tem essas características eu olho pra essa foto aí eu me lembro pequenininho vendo esses pôr do sol com as luzes longas dessas aí e aí nessa última foto à direita é um quintal onde eu brinquei muito assim eu brincava muito quem tinha a idade mais próxima a minha era a minha irmã e aí eu eu sei assim eu acho que eu na verdade eu acho que eu comecei a fotografar a partir do momento em que eu neste lugar tá aí eu conseguia escrever no chão assim sabe então eu desenhava esse fundo aí da última foto à direita embaixo eu desenhei muito essa assim pequenininho quatro, cinco anos desenhava essa casa por aí e um dia passa uma pessoa lá aquela época ter máquina fotográfica era uma coisa rara passa uma pessoa e dá como um brinde assim tira uma foto isso no começo da construção da cidade eu sou de Brasília conforme eu falei pra vocês e passado assim uns dois meses ele trouxe essa foto e mostrou eu fiquei assim foi a primeira foto que eu vi e ele pega uma roleflex hoje eu sei que era uma roleflex e pendura no meu pescoço pergunta menino era menino tímido é menino quieto se eu fosse me definir nessa época que vocês viram na foto aí era era a história de um menino quieto assim que brincava sozinho e tal e aí ele colocou o visor assim pra mim e falou você aperta o botão que você bate de uma foto e eu bati uma primeira foto mas na verdade o que me deixou a imagem desses pôr do sol desse desse espaço de ter noções de espaço a gente entrava na escola muito não tinha pré-escolar na época a gente entrava na escola e não tinha assim esse desenvolvimento de coordenação motora porque você já entrava na escola com sete anos então eu na realidade essa esse jeito de desenhar no chão de ver o espaço eu construía um monte de brinquedinho de coisas assim que era o pré-escolar que se fazia então essa noção de ter espaço esse quintal eu hoje vou lá o quintal é tão pequeno mas pra gente o quintal era um mundo então é uma eu sei que percebendo ou não e eu vou mostrar pra vocês que esse pôr do sol essas imagens eu sempre coloco na minha fotografia assim que é a maneira que me inspira as influências de fotografia não é bem uma influência assim já dando um salto grande não é bem as influências de fotografia mas a primeira vez eu fiz um um curso de de fotografia abre o jornal aqui correio brasileiro aqui em Brasília eu tinha ido nos Estados Unidos comprado uma máquina assim top de linha e tal que eu falei eu já fotografava porque tem uma história no prefácio do meu livro depois eu vou mandar uma versão digital pra cada um de vocês aí no prefácio eu conto isso que eu essa história que eu contei muito rapidamente mas no prefácio do livro que é o mundo subterrâneo de terra ronca eu falo essas coisas com mais detalhe mas eu já tinha uma ideia de fotografia assim mas nunca tinha feito um curso então portanto se tem um conselho que eu posso dar assim é estudar sempre estudar porque às vezes você estuda um livro e capta uma informação às vezes uma ou duas num livro inteiro então estudar a educação o ensino a formação é absolutamente dialética porque ela é continuada então eu falei eu vou estudar encontrei o Edmar que tem uma escola de fotografia já há 25 anos mas na época e ele dá muito valor à linguagem em si à discussão da linguagem fotográfica como se a técnica é bom para você fazer o que você imagina então o Edmar é que me iniciou nisso e foi com quem eu fui a primeira vez em Terra Ronca a gente há 20 e poucos anos atrás a gente não conhecia nada dessa linguagem absolutamente particular e eu fui com ele outro que teve de certa forma eu demorei para não entender a fotografia dele que é o Kevin Donnie o Kevin Donnie é considerado o maior fotógrafo de caverna do mundo depois a gente vai detalhar isso um pouquinho mais para frente e eu estive fotografei já com algumas oportunidades e aí na realidade essa troca de informação de fotografar junto de iluminar junto de você fazer uma coisa as pessoas verem que foi nos encontros de fotografia que eu já estive na Europa nos Estados Unidos Turquia com os fotógrafos José Ângelo Esquerdo que eu vou mostrar Sérgio Laburu eu falo com cada um um pouquinho dele os espanhóis já o conhecem Roberto Garcia que é espanhol também o Antônio Daniele mas não é bem uma influência eu vou explicar um pouquinho para vocês e aí surge na realidade tem uma escola muito característica escola em termos de estilo uma escola americana e uma escola europeia de fotografia e há uma diferença entre os ingleses ali do Reino Unido a Inglaterra em particular com os europeus com a Europa continental e em particular há uma diferença entre há uma diferença entre os espanhóis uma diferença entre os franceses e eslovenos então há uma mesmo na Europa há diferenças dependendo da região dependendo do grupo que vem trocando um em si essa primeira foto eu falo sobre um curso aí tem algumas fotos minhas esse negócio dessa camisa da CBF aí na verdade a camisa da CBD Confederação Brasileira para desanuviar um pouco porque outro dia eu fiz uma apresentação e o povo estava achando eu respeito a posição de cada um e cada um aí mas isso aí foi em 2012 quando eu fui na Europa no dia de eu sair eu ganhei essa camisa da minha irmã que é a camisa oficial da seleção brasileira de 1958 e aí eu vesti isso e tirei essas fotos e hoje isso ficou meio não tão bem recebido por alguns outros sim mas sem nenhum problema esse aí em cima nessa primeira fora o Michel Renda são os representantes de fotografia de cavernas no mundo assim os principais fotógrafos ele é um francês e ele coordena junto com esse com Antônio Daniele que está embaixo de vermelho que é da Itália de Florença um grupo de fotografia subterrânea chamado La Salle 3D eles são especializados são os magos da fotografia 3D de cavernas então eu não coloquei lá mas eu acrescento isso depois no documento no endereço no endereço eletrônico do La Salle 3D mas se você colocar La Salle 3D mas precisa ter aqueles óculos eles trabalham com isso com fotografia 2D também então o Antônio Daniele estudou escola de arte de fotografia de Florença à esquerda o Vitor Ferri ele é um fotógrafo quase que também fotografei com ele quase que de hiperrealismo assim ele gosta de mostrar uma fotografia mais bem iluminada com menos sombras e tal o Michel Renda se aproxima um pouco mas o Antônio Daniele gosta mais já é um intermediário entre o americano e o europeu mas mesmo uma fotografia mais realista assim quase documental desse que está de preto aí do Vitor Ferri que é que vive de fotografia ele é um espanhol de Madrid que vive assim de fotografia na produção de livros fotografia subterrânea eles trabalham muito lá com o Ministério do Interior Ministério do Turismo esse é um o Felipe Crochet é um fotógrafo francês também desse grupo participa desse grupo La Salle 3D um fotógrafo refinado todos eles aqui o Michel Renda já esteve no Brasil eu fotografei com eles também aqui no Brasil e na essas fotografias são da Itália o Felipe Crochet também o Vitor Ferri teve o ano passado aqui em 2019 esse fotógrafo foi um fotógrafo cubano Estevan Grau de Cuba os franceses ali que eu acabei de falar tem um um projeto em Cuba porque Cuba tem cavernas imensas foi um cast a ilha a ilha inteira praticamente e ele também faz fotografia 3D eu já o conhecia de internet encontrei em 2000 e tive a oportunidade de trabalhar de fotografar com ele esse de vermelho embaixo aqui é um fotógrafo que também participa do La Salle 3D ele vive de fotografia mesmo na Eslovênia um fotógrafo essa região que eu fui na Itália que é em Trieste fica nessa região da Lombardia onde teve a pandemia mais intensa e ele vive de fotografia é fotógrafo da National Geographic também faz parte desse grupo com os franceses e os italianos hoje com a internet isso facilita aqui é o José que é o meu filho que mora na Europa que faz espeleologia de altíssima intensidade esteve agora recentemente na caverna mais profunda do mundo tem mil que é o a Berger na França que tem mil mais de quase 2 quilômetros de profundidade estava lá também esse é um fotógrafo que eu o Daniel francês que eu também não tive muito fotografei com ele em si só a conversa aqui a gente tem dois representantes da fotografia espanhola que é uma fotografia com menos sombras eu diria que é uma fotografia mais está entre a do Antônio do Vitor Ferre que é quase hiperrealista assim do ponto de vista do subterrâneo mas o Roberto Garcia está no intermediário ele gosta um pouco de contra-luz de sombras intensas que é o que dá profundidade na fotografia e esse de baixo eu fotografei muito com ele lá uma pessoa super generosa que é o Sérgio Laburu para mim é um de todos eles esse todo que eu te falei eu acho que é o fotógrafo mais intuitivo e criativo de todos eles para mim além de ser muito generoso para mim esse aqui de baixo está aqui ao lado que eu estou de preto no curso eu detalho isso mais mostro as fotos deles que dá para entender isso que eu estou falando esse de cima que é o José Perreiras ele é aquela coisa que eu disse no começo de um nicho dentro da fotografia do subterrâneo ele é um mago da fotografia de detalhes e fotografia de macro ele 90% do trabalho que ele faz é de macro você fotografar uma gota um espelhotema um detalhe ou um detalhe mesmo assim então ele é um mago engraçado com esse negócio da da internet quando eu cheguei na Europa ele já conhecia tudo assim tudo né mas conhecia muita coisa do que eu fazia aqui embaixo só tem um pedacinho porque eu não tinha foto com ele por incrível que pareça que é o José Ângeles Esquerdo ele também trabalha muito com fotografia de natureza mas outdoor também não é só fotografia subterrânea os outros praticamente é fotografia subterrânea e aqui à direita está o Kevin Donnie de azul que está aqui em detalhe essa fotografia é na Itália que é considerado por todos como o maior fotógrafo de caverna do mundo ele estudou na escola de de fotografia de Nova York integrou a equipe de fotografia em cinema do Steve Spielberg e além do mais ele é fotógrafo de ele é geólogo tem muita tem um trabalho nos Estados Unidos na verdade ele tem uma empresa de pedras semi-preciosas então quando ele veio no Brasil importa pedras semi-preciosas no Brasil mas uma das características da fotografia dele a gente vai ver isso é retratar desde o primeiro plano a geologia então ele não gosta muito de ele fala assim que esses espelhotemas essas formações delicadas e tal é meio que esses enfeites essa perfumaria ele gosta de mostrar a geologia como um todo de sombras intensas num contra-luz eu vou mostrar isso pra vocês que é a característica da fotografia de caverna americana que é mostrar desde os primeiros planos a geologia os tetos eu fiz um eu conheci a primeira vez num workshop de fotografia subterrânea em Lagoa Santa em Minas lá a gente fotografou aquela região onde se iniciou a fotografia a a espeleologia que é a ciência que estuda as cavernas no Brasil e ele veio nunca tinha vindo no Brasil e fez um workshop lá depois desse workshop eu já fazia fotografia subterrânea eu fui e a gente passou seis dias num parque na sede do parque falando sobre fotografia assim numa imersão de seis dias direto fotografava de dia na verdade é o é o é a metodologia mais ou menos que eu uso nos workshop e é meio que inspirado ou que eu aprendi um pouco com o o Kevin Donner que foi é só um momentinho por favor que eu vou dar um jeito nesses cachorros aqui eu vou pedir para o o meu gato eu já amarrei não estava nem conseguindo ouvir aqui porque os cachorros estão aqui eu estou no escritório na frente soltaram os cachorros para frente desculpa aí a interrupção essas coisas ao vivo tem disso mesmo aí eu pedi para guardar os cachorros estava me atrapalhando até ouvir o que eu estava falando e aí o Kevin Donner depois desse encontro nunca tinha vindo ao Brasil foi no Peruassu que eu não fui com ele mas quando foi em Terra Ronca quem tinha organizado foi Augusto Auler que é o espeleólogo do Bambuí tinha organizado esse workshop trouxe ele dos Estados Unidos e aí eles me chamaram para acompanhá-los em Terra Ronca que é o parque estadual de Terra Ronca que é o maior complexo de cavernas da América Latina que fica no norte no nordeste de Goiás e aí a gente passou lá também uns 5, 6 dias e ele as pessoas que tinham feito o curso foram ajudar a iluminar e ele me convidou para fotografar com ele então tanto que no meu livro tem muitas fotos já em Terra Ronca que eu dividi a iluminação com ele e tal essas fotos estão no meu livro e ali a gente discutia bastante porque eu fiquei fotografando ao lado dele enquanto as pessoas estão distribuídas e iluminando em salões imensos a gente ficava dialogando assim essa foto aí foi na na Itália ele a gente ficou o tempo inteiro assim conversando foi das pessoas que eu mais conversei lá foi esse esse americano tanto que as fotos que ele tinha feito lá umas fotos em Terra Ronca ele ganhou uns prêmios ele passou um CD para mim ah eu quero que você passar esse CD que a gente fotografou junto e lá no livro fala um pouco sobre isso então ele não é só um fotógrafo não ele conhece mais de duas mil cavernas no mundo inteiro vive de fotografia não só fotografia subterrânea mas publicidade mexe com essa parte de gemas também trabalhou com Steve Spielberg é considerado o maior fotógrafo do mundo aqui embaixo o Chris Oys é um fotógrafo em inglês aquele que eu falei lá no começo que eu já conheci os livros dele esse workshop foi interessante por isso porque livros que eu tinha lido assim quando eu cheguei nesses encontros eu encontrei os autores o Chris Oys ele é um fotógrafo conhecido no mundo inteiro esse de baixo aqui do meio com esse cabelinho cortado com a franjinha educadíssimo poliglota fala seis idiomas a filha dele estava junto também em poliglota e ele escreveu dois livros um eu vou falar lá que é um livro clássico de fotografia de cavernas mas escreveu um livro espetacular que eu coloco lá nas referências no final que é a história da fotografia subterrânea no final eu falo um pouco sobre isso eles estão entre a escola americana que mostra desde os primeiros dos tetos a geologia gosta de mostrar a geologia dessas dessas formações subterrâneas mas e sombras intensas que é o que o Kevin Donner é em cima por isso que eu coloquei as fotos juntas e entre a fotografia quase que documental do Vitor Ferrer então é uma coisa intermediária o livro eu comento no final sobre isso aí é uma foto das escolas de fotografia encontro das escolas de fotografia aí na na realidade é o encontro físico e o encontro da maneira de fazer então aí em cima tem quatro fotógrafos e vinte pessoas o que significa que cada fotógrafo tem cinco auxiliares foram aqui do Brasil comigo duas pessoas e mais eu então nessa foto superior então portanto fotografia de caverna é uma fotografia que você faz com gente eu mais do que fotografar é essa relação que eu tenho com as pessoas quem me conhece sabe disso que não é por uma questão eu não estou aqui falando de uma forma protocolar mesmo eu estou aqui assim no meio está o Kevin Donner então isso foi uma uma das saídas nossas quatro fotógrafos vinte pessoas então é uma fotografia é feito com gente animada com muita identidade e tal aqui é o encontro onde tem os fotógrafos um dia a gente fez essa foto lá que foram oito dias de uma imersão mesmo e qual é a grande vantagem disso assim é você fazer uma troca do seu trabalho de fotografar junto de ajudar a iluminar junto todos eles já conheciam o que eu fazia essa coisa da internet eles já me convidaram em função do que já me conhecia na internet então a fotografia subterrânea por aí já está mostrando nessa coisa de cima quatro fotógrafos não dá para você fazer com menos do que seis, sete, oito pessoas um fotógrafo com mais seis, sete, oito pessoas e eu vou descrever isso um pouco mais para frente para frente a linguagem e as suas particularidades eu vou colocando aqui depois quem quiser ir anotando e perguntando alguma coisa eu vou lendo para a gente seguir o tempo ver se consegue seguir o tempo e alguns comentários rápidos em cada uma dessas frases que aparecem aí é uma disciplina a parte da fotografia tradicional de natureza então a fotografia subterrânea se desenvolveu a parte da fotografia tradicional de natureza no que se refere inclusive no desenvolvimento de equipamentos pelo fato de que as cavernas se constituem um ambiente totalmente distinto em função da ausência de luz então tudo o que eu o que vocês veem na minha fotografia com exceção é da luz que eu levo ou a luz que o fotógrafo leva com exceção dessas fotos quando você tem uma dolina que é essa foto da esquerda que é na Lapa ou na caverna de São Vicente 2 no nordeste de Goiás entre a entrada do raio e essa parte inferior aqui tem uns 70 metros esse é o rio de rio São Vicente de maior vazão o rio subterrâneo de maior vazão no Brasil e é graças à luz que eu levo com exceção desses pontos que tem uma entrada de luz por algum período do dia assim ou nas bocas das cavernas o que a gente enxerga eu vou é é exatamente isso é isso que você enxerga numa caverna sem luz ou seja nada eu vou até tirar as letras lá de cima assim é isso que você enxerga então quando eu chego num ponto a gente chega num ponto porque é comum eu fotografar em pontos que estão entre as entradas da caverna ou a boca ou uma dolina 3, 4, 5 quilômetros as cavernas de Goiás como referência um quilômetro interno isso não é uma regra para qualquer caverna do mundo mas um quilômetro interno equivale a 10 externos nas cavernas de Goiás com rios caudalosos com dificuldades para se mover o que você enxerga é absolutamente nada ou seja você tem que criar tudo o que vocês veem na minha fotografia partir do escuro desse absoluto mesmo são pontos que você não enxerga absolutamente nada voltando para aquela apresentação então o que o fotógrafo vê é graças a luz que ele leva quer saber vamos fazer o exercício todos aqui eu vou ver se vocês vão fazer porque eu estou enxergando alguns aqui quer saber o que você enxerga dentro de uma caverna coloque agora as mãos sobre os olhos todos vamos fazer esse exercício aqui para não ficar tão monômico coloque a mão sobre os olhos vamos contar até 5 eu vou contar 1 não destampe 2 3 4 5 não destampe é isso que você enxerga dentro de uma caverna ou seja nada é aquilo que vocês não podem estampar os que ouviram aqui foram disciplinados pelo menos com um pequeno exercício é uma fotografia que parece fácil mas é terrivelmente complicada pelas características próprias do meio ambiente eu vou citar algumas coisas para frente aí de certa forma o que eu notei o que se percebe é que os autores falam dela como se fosse a sua própria como se fosse uma própria filha sabe meio que mimam amam preservam isso aí mas isso está mais relacionado eu vou vendo é pela relação que existe entre as pessoas você cria uma identidade você passar de conviver 3, 4 dias a maioria desses pontos que eu fotografei que aparecem no Instagram que aparecem no Facebook que vão estar que estão no livro são pontos de locais não turísticos não necessariamente é preciso ir só em locais não turísticos para fotografar eu fiz eu fiz essa opção mas por exemplo em Goiás ou no Petá em São Paulo você pode fotografar os locais turísticos fáceis de ir uma vida inteira você vai ter novidades então é isso que eu já tinha mostrado o que se vê em uma caverna ou seja nada a linguagem ainda e as suas particularidades a espelofotografia esse é um termo assim a portuguesado quase um neologismo ou fotografia de caverna eu nem procurei isso no dicionário não tem isso nem no dicionário Wise é um neologismo espelho vem de espelhologia estudo das cavernas fotografia fotografia mas existe o termo em inglês e a gente a portuguesou ou fotografia de cavernas ela leva ao máximo a expressão do significado do vocábulo fotografia que é escrever com a luz foto que é luz e grafia que é escrever por quê? porque dentro daquele escuro eu uso duas técnicas ou geralmente se usa duas técnicas que eu vou falar em seguida que é escrever com a luz que é criar a luz que é iluminar aqueles ambientes então portanto é uma coisa criada aquilo não existe porque tem muita gente que às vezes me pergunta assim nas fotos isso não é uma coisa rara essa iluminação que tem lá que está aí na sua foto ela já existe lá? não, não existe mas essa pergunta ela não é pergunta boba assim burra, idiota não é porque é comum ter na Ásia essa show cave né que é cavernas iluminadas no Brasil tem a gruta de maquiné existe todos os inconvenientes que é a criação de 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 musgos porque você ilumina e tal a gruta de maquiné está iluminada eles apagam e tal mas internamente eu estive lá já foi 2009 com esse encontro com o Kevin Donner o fotógrafo americano e vi que tem muitos musgos na parte escura da caverna a gente entrou na parte não turística dela e tal fizemos uma bateria de fotografias deixamos no parque mas acha que que é é é as minhas fotografias já está iluminado lá não é é do que eu invento do que eu crio e tal e a gente vai ver que mesmo que tenha uma imaginação é uma capacidade criativa existe algum padrão estético em volta disso a gente vai discutir um pouco assim é dependendo do tipo de iluminação do ângulo de incidência ou equipamento utilizado imagens completamente distintas podem ser obtidas de um mesmo salão ou de uma formação então quando você fotografa no sentido é para o norte lá quando você fotografa para trás para a direita ou para a esquerda é outra imagem dentro das cavernas então por isso que é possível na região mesmo turística que são grandes tanto lá em São Paulo quanto em vários locais no Brasil no Peruassu mas em particular no parque estadual lá de Terra Ronca que são cavernas praticamente virgens é mas que se você fotografa para a direita para a esquerda para trás ou para a frente é outra fotografia então fotografia em caverna é de certa forma em função disso que você sai de um escuro absoluto daquele é uma ilusão é isso que eu coloquei é uma invenção uma espécie de sonho quase é uma coisa que a gente não é muito real por quê? porque não é aquilo que você vai ver lá então tem gente que vai visitar ver minhas fotos você fala eu vou ver isso lá então na verdade o que eu faço o que tem lá é absolutamente natural então eu não uso filtro eu uso luz branca ou alguma luz quente eventualmente de carbureteira em algum ponto quando eu quero dar uma ideia de sol alguma coisa assim de pôr do sol mas as cores que tem lá ou são das formações em si do calcário da região ou elas são da água aqueles verdes que aparecem quem acompanhou lá no meu Instagram no meu Facebook aquele verde é de algas que tem quando você ilumina elas aparecem aqueles azuis que aparecem muito é de vapor d'água da atmosfera interna quando você faz o contraluz razão pela qual eu falo um pouco disso mais pra frente o céu é azul não é que tem um pigmento azul é na verdade em função da luz solar passando na atmosfera no pôr do sol a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque que fica vermelho no pôr do sol então lá não tem nenhuma manipulação eu vou mostrar pra vocês digital assim de photoshop aquelas coisas assim eu vou mostrar isso mais pra frente pra vocês uma foto crua desde a primeira fotografia até a foto final que alguns devem ter conhecido então portanto um outro fotógrafo num local escuro daquele com os mesmos equipamentos com os mesmos acessórios e estando no mesmo lugar faria uma fotografia diferente porque depende como você percebe aquele espaço principalmente num grande espaço né porque tem espaços aí como esse da foto da coisa entre essa esse modelo que tá aí que é o é o Kiko que é um dos guias lá do Parque Estadual do Terra Ronto pra se chegar nesse local aí é um dia de viagem pra chegar no acampamento assim não tem trilha tal a distância dele até o raio lá onde o raio de sol tá batendo nessa foto à esquerda aí é 150 metros aproximadamente então portanto iluminar depende da posição em que você coloca faz a composição tal ainda sobre linguagem suas particularidades e as dificuldades técnicas inerentes do local onde não tem luz nenhuma e a gente passa veja bem as distâncias internas por isso que tem que ter gente internamente pra ajudar a iluminar alguém que vai tá a 150 metros de distância pra colocar um flash eu distribuo vou mostrar isso pra vocês os flashes ao longo da vou tomar um golinho d'água aqui ao longo de um salão imenso desse as dificuldades vêm disso também das distâncias a gente tem que transpor abismo isso aí não é uma coisa pra uma palestra então você chega num determinado ponto em cavernas não turísticas você chega num ponto tem um poço ou um abismo de 10, 15, 20 metros lá em Terra Ronca não tem muito mais do que isso tem 10, 15, 20, 30 metros então você tem que fazer uma ancoragem descer pra esse ponto ou interromper a sua expedição a sua exploração naquele ponto é fazer uma ancoragem descer e depois subir porque o problema não é descer e subir com técnica vertical em corda em espeleologia então portanto a maioria desses locais que eu fui foi utilizando essas técnicas assim em alguns pontos outros não então encontrar abismos lagos tem locais lá que tem lagos que você tem que nadar por exemplo a caverna bezerra em vários pontos do rio há uma necessidade de fazer uma natação rios subterrâneos caudalódicos a São Vicente por exemplo se você não souber os pontos de atravessar uma caverna que tem 16 km de extensão você corre risco trechos alagados ou enlameados no Brasil não tem tanto trechos enlameados como tem na Europa eu vou mostrar os calçados mais pra frente pra vocês e umidades acima de 90% em várias situações isso significa o que? que a gente tem que ter equipamentos equipamento de fotografia o corpo da máquina as lentes os flashes resistentes essas máquinas profissionais como eu uso o Nikon aqui eu uso o Nikon deixa eu ver aqui é uma uma D800 essas máquinas tanto o Canon quanto o Nikon tem uma resistência a umidade até uma chuvinha externamente uns pingos de chuva ela não dá entrada naqueles disquinhos que tem ali entrada de água eu nunca uma máquina minha dessas eu tenho duas máquinas profissionais o equipamento em si adiantando alguma coisa eu diria que é uns 20% ele ajuda mas na verdade com a máquina semiprofissional é possível fazer essas fotos que eu faço eu vou mostrar isso um pouco pra vocês então na verdade o fato dessas limitações técnicas faz com que a gente tenha desenvolvido por exemplo os acessórios de fotografia como que você usa um difusor que é muito utilizado em estúdio um rebatedor não dá pra levar um rebatedor de isopor ou uma coisa grande pra dentro porque tudo que a gente transporta num local em que um quilômetro significa 10 fora então se você anda 5 quilômetros dentro vai dar 50 quilômetros fora então na realidade em termos de dificuldade então na realidade você tem que levar equipamentos que sejam resistentes que sejam leves eu uso muito como difusor adiantando isso aqui depois eu repito aqui tá um flash que eu uso muito nos primeiros planos pra não ficar uma luz dura por mais que você regule o flash eletrônico que eu só uso no manual isso aqui é um saquinho desses de compra sem translúcidos mas sem propaganda pra não sair eu pego no primeiro plano eu sempre ponho um saquinho assim e deixo ele no chão uma coisa desse tipo assim ó de forma que qual é a grande vantagem disso eu vou repetir isso mais pra frente aqui esse saquinho olha aqui ó eu tô aqui no bolso da minha camisa olha o espaço que ele usa então a gente foi desenvolvendo isso é só pra mostrar equipamentos assim específicos ao longo que num curso que eu quero oferecer pra quem quiser aqui fazer também online a partir de uns dentro de uns 10 15 dias então isso faz com que dependendo dos equipamentos que você tem da maneira que você enxerga o espaço essa maneira de enxergar o espaço eu com uma pequena iluminada assim eu fui educando em arte tem essas coisas mesmo fui educando meu olhar a partir daquelas imagens que percebendo ou não naquela casa naquele pôr do sol naquele quintal que eu cresci eu não tenho dúvida disso assim então é um trabalho de equipe como você anda fotógrafos guias assistentes iluminadores amigos aficionados então tem muita gente que quer ir pra participar pra sair na fotografia mas ao mesmo tempo conhecer locais que ninguém conhece então iluminadores amigos todos apaixonados por um mundo a parte e que poucos conhecem então na verdade é um mundo espetacular desse poucos conhecidos que conta a história do planeta aqui em terra ronca essa foto que a gente está colocando aqui essa geologia interna estudado pela universidade de Paris e a universidade de São Paulo está estimado tem um pouco um pouco de erro mas está estimado em 60 milhões de anos essas colunas estalactites estalagmites essas formações a rocha que é de origem marinha está estimada a rocha está estimada em 600 milhões de anos então isso aqui conta a história do planeta uma coluna dessa aqui não tem menos do que um milhão de anos aqui assim pode eu posso estar errando aí pode ter dois pode ter 500 mil anos mas dá para estimar um pouco isso depende do lugar depende do regime de chuvas então inclusive tem que ter um respeito muito grande justamente por isso isso que a gente está vendo essa paisagem aqui ela está aí há 60 milhões de anos então nenhuma fotografia justifica você sujar uma formação quebrar uma formação e a gente isso não é um discurso que eu estou fazendo aqui eu não sei acho que vai ter umas fotos que demonstram isso que a gente está descalço que a gente leva meias absolutamente limpas para tirar as botas e calçar essas meias para não sujar as formações então ainda trabalhar em ambiente sozinho é simplesmente impensável quase impossível numa fotografia subterrânea quando você trabalha numa fotografia de natureza outdoor fotografar uma cachoeira você vai junto com uma pessoa em que você tem um dia bem iluminado você dona um pouco aquela luz coloca uma pessoa de escala para você ter noção para humanizar a foto pronto uma pessoa e mais isso fazer uma fotografia subterrânea por essas razões todas em região não turística em pontos não turísticos de caverna que é para levar todos os equipamentos eu levo em média oito flashes eletrônicos superleds essas iluminações que daqui a pouco eu vou pedir eu esqueci de descer com ela para poder mostrar aqui eu vou pedir para me trazerem aqui as lanternas em si que são esses superleds alimentação coisa para dormir roupa e tal e gente para iluminar ambientes às vezes que tem 150 200 metros distribuir flashes e um flash em um determinado ponto você tem que regular a intensidade dele ele está com a carga total você pode dividir essa é uma grande vantagem já anotando dos flashes que eu posso pegar a luz daquele flash dividir por dois por quatro por oito até por oito dezesseis e assim por diante até 128 partes da luz em um flash então eu posso conseguir num detalhe se o flash está pertinho do rosto da pessoa dá um piscinho de luz e ainda se estiver muito próximo nesses pontos além desse piscinho de luz eu posso difundir com esse saquinho aqui que aí ameniza uma luz que é dura passa a ser uma luz mais suave que é o que particularmente eu gosto isso não quer dizer que sempre tenha que fazer isso aí a espelha e a fotografia misturam-se os conceitos então portanto de fotografia de ação que a gente vai ver em muitas situações movimentos que a gente que a gente eu vou mostrar nas fotos para vocês fotografia de macro fotografia ou de grandes volumes que são as fotografias de paisagem fotografias de estúdio então essas técnicas se misturam um pouco na fotografia subterrânea uma pergunta que se tem é o seguinte em fotografia de cavernas em regiões não turísticas não precisa mas eu não quero me especializar ou ficar um especialista em técnicas vesticais em cordas em espelhologia para descer um abismo não quero me aventurar tem medo de altura pronto não precisa mas se você quer fotografar esses locais então portanto não turísticos com segurança são espeliólogos que fazem fotos ou fotógrafos que entram em cavernas o espelho fotógrafo eu mostrei ele lá no começo o espanhol Roberto Garcia sentencia ao extremo isso aqui que é o seguinte para se fazer fotos em cavernas não turísticas há que ser espeliólogo da mesma forma cavernas não turísticas da mesma forma que se você quer fazer fotos no espaço você tem que ser astronauta Roberto Garcia espeliofoto.com ah esse grupo está aí eu devia ter colocado lá no coisa é o grupo mais ativo no mundo tem por volta de uns 30 fotógrafos trabalhando lá por volta de 100 pessoas que auxilia que ajuda a iluminar que sabe andar dentro das cavernas é o grupo mais ativo no mundo eles fotografaram para turismo praticamente todas as grandes cavernas da Espanha então se você e isso tanto no questão da técnica como da segurança então na verdade você não tem se você aqui está falando um espeliólogo se desloca com um tripé que é uma coisa chata vocês sabem disso carregar um tripé um tripé dentro de uma caverna é uma coisa assim insuportável porque é difícil é pesado aquilo e tem que ser essas máquinas são pesadas tem que ser um bom tripé eu tenho uns tripés de fibra de carbono que são mais leves e tal mas é uma parafernália de equipamento em uma caverna não turística a gente anda com isso com as pessoas que andam na rua assim então você treina e aí eu tive um treinamento mesmo eu fiz vários cursos de resgate em caverna muito treinamento para isso é para ter segurança a gente esse grupo todo em 20 e poucos anos a gente nunca teve um mínimo acidente então portanto não a caverna é perigoso falando rapidamente sobre esse assunto da mesma forma que fazer uma viagem de carro de Brasília ao Rio é perigoso mas se você obedecer os protocolos de ultrapassar faixa dupla de esperar a vez para ultrapassar e tal assim se você andar numa caverna não é como você andar num parque de uma grande cidade dependendo do parque também pode ser perigoso não pelo por andar mas pelo ambiente que você esteja mas numa caverna se você seguir os protocolos você minimiza a quantidade a possibilidade de acidente tem esportes muito mais perigosos como o tipo wingsuit que é aqueles voos que você tem uma asa parecendo um morcego e depois abre um paraquedas a vida útil eu vi um documentário outro dia da BBC de Londres a vida útil de quem faz o wingsuit é 10 anos ou a pessoa morre ou desiste então basicamente é isso então tem esportes muito por exemplo ondas super ondas essas ondas de grandes dimensões é muito mais perigoso do que isso então na verdade desde que controlado não é tão perigoso mas não é mesmo desde que tenha coisa então colocar um fotógrafo que não é espeligoso é uma caverna não turística veja bem não turística é como soltá-lo em um campo de batalha em um campo minado então é mas é possível fotografar porque tem que estar falando aí vocês estão me assistindo ah o Zé Humberto é maluco eu não vou fazer isso mas você fizer uma parte não turística tipo em terra ronca você pode passar uma vida inteira com imagens inéditas para poder fotografar em locais fáceis de ir eu por uma questão de aventura por onde eu nasci por onde eu cresci estava muito relacionado para da minha origem assim então ao se voltar né outras particularidades em qualquer tempo ou em lugares das imagens a caverna já é diferente o rio é outro não é uma coisa só filosófica a água suspensa em vapor de água é outro tudo será outro é outra caverna então eu já tentei já tentei em algumas vezes fotografar no mesmo lugar tem gente que quer ir às vezes ver uma foto minha no local que tem fácil acesso quer repetir por que não consegue às vezes repetir porque a atmosfera a quantidade de vapor d'água que você tem no ar porque tem rios subterrâneos com o calor dependendo desse calor você tem uma quantidade de vapor d'água no ar que faz com que a foto seja diferente e mais do que isso como você dispõe a iluminação mas eu mesmo já tentei repetir em alguns lugares e não consegui por que? porque a atmosfera interna é outra então é importante isso quando você vai fotografar não tem assim muito milagre que é o seguinte é de uma intuição de uma criatividade se você tem técnicas tem coisas que a criatividade ajuda tal mas é possível ter um padrão estético que leve tanto que quem faz os workshop comigo esse mesmo workshop que a gente vai fazer a distância aqui dá pra avançar muito então a foto acaba sendo única por isso porque o ambiente é outro não é uma coisa ela acaba se tornando única então quando você vai tem que fotografar o máximo possível e tal maior quantidade porque você não vai conseguir fazer aquilo de novo o que mais me alegra então na verdade que me encanta é construir isso tudo sair do escuro inventar toda essa luz que eu vou mostrar como é a maneira que eu faço então foi assim é desse modo que eu construo essas fotografias tudo por imenso divertimento na verdade gosto e distração então talvez se as minhas fotos às vezes surpreendem encantam as pessoas eventualmente é por isso que eu faço com muito gosto com muita vontade assim com muita alegria na verdade como distração em si então basicamente nessa parte introdutória depois a gente vai entrar numa parte técnica mesmo então sobre o livro eu acabei fazendo um livro que é esse que está aí depois eu vou mandar a versão digital para todos que quiserem eu vou ver com o Rony para ver o e-mail de cada um de vocês é possível esse livro tem 200 toda a ordem 240 páginas o tamanho dele é grande assim desses livros de fotografia eu quis fazer porque a partir de 2005 as expedições minhas passaram a ser eu ia em locais assim que ninguém ia eu vi umas paisagens que só eu tinha visto e as pessoas estavam comigo no planeta uma beleza assim esponteante eu falei não isso não pertence só a mim então a partir do momento em que eu achei que tinha uma linguagem própria assim a partir foi uma primeira foto quem fizer o curso eu mostro essa foto do que foi que foi de uma hora para outra eu voltando uma vez para Brasília andando entre lá a Terra Ronca onde tem o parque e uma cidadezinha chamada que é onde está o parque estadual de Terra Ronca fica em dois municípios que é o município de Guarani de Goiás e de São Domingos eu voltando passando assim embaixo de um fórum de Angico que é uma árvore característica do Paral Central brasileiro tem também na Amazônia na Mata Atlântica mas tem também aqui no Paral Central aquilo me veio de uma vez assim eu estava com o José meu filho eu falei olha eu tive um insight aqui eu sei mais ou menos do que como que eu quero fotografar que a partir dessa volta não tinha uma linguagem mesmo assim eu não notava uma coisa assim e a partir dessa volta três meses depois tem muitas fotos que estão no livro algumas delas da fase pré-digital então eu cheguei a fotografar com os cromos que a gente chamava de slide e tal então houve momentos de passar para a maioria dessas cavernas não turísticas em Goiás que é a Lapa do Bizerra por exemplo que é considerada por muitos como a mais bela cavidade mais surpreendente do Brasil que é mais diversa mais espetacular São Mateus III e São Vicente II dormia duas noites e ficava três dias duas noites então a partir daí eu falei eu vou fazer um que foi esse que está aqui que está na quarta edição era para sair essa quarta edição agora eu 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 então eternizar esse momento assim quem tiver com eu só queria pedir para quem tiver com o microfone aberto fechar porque não que me atrapalhe porque fica parecendo que eu estou que está fazendo uma pergunta ou uma coisa assim me confunde aqui por favor depois a gente abre fechar os microfones então as fotos do livro abrange esse período de 2005 a 2019 então para fazer 200 fotos que tem no livro eu gastei quase 15 anos para isso quando eu vou em uma semana eu faço 10 12 fotos assim com essa turma toda então muitas fotos são da fase pré-digital de cromos usavam os cromos da Kodak e aí eu fui educando o olhar por isso que eu concentrei em Terra Ronca que é o seguinte faz diferença do tipo de calcário tipo de rocha como ele absorve a luz como ele reflete você vai aprendendo isso os espaços e não só isso eu queria se você tem gente fotógrafos brasileiros que fez um trabalho fotografando as principais cavernas brasileiras isso é legal não é uma crítica pelo sinal é um elogio mas de certa forma você fotografa os locais turísticos você chega num lugar o cara não vai te levar num local você não tem tanto tempo e eu quis ir pra conhecer o local conhecer a atmosfera interna de cada ponto conhecer o calcário que é como que absorve a luz como reflete em média então eu fui educando o olhar pra isso e o fato de eu ajudei aí na verdade fui eu que ajudei isso mesmo os guias os principais guias da região de Terra Ronca a fazer os caminhos internos por exemplo a Lapa do Bizerra ela tem 8 quilômetros 8.250 metros mapeados só que você leva pra dentro da caverna uma folha de papel assim a quatro o mapa tá desenhado assim então tem muito pouco detalhe a possibilidade de você se perder dentro na Bizerra uma vez nós nos perdemos e gastamos a gente especializado pra andar não era só eu que estava e tal os guias tem guias espetaculares lá gente muito treinada a gente ficou duas horas perdidos pra achar o caminho de volta você chega num local tem três caminhos assim tudo muito parecido então a ideia do livro eu me concentrei em Terra Ronca justamente por isso esses caminhos internos lá das cavernas não turísticas eu com a minha vontade de conhecer porque quando eu cheguei lá os guias só levavam nos pontos turísticos assim e tal e aí a gente fez esse trabalho nesse sentido dos novos projetos que eu estou em andamento eu estou fazendo outros seis livros então tem esse livro aí que já está em andamento tá bem adiantado dos principais sistemas de Terra Ronca que é São Bernardo Palmeiras Terra Ronca Malhada São Mateus Imbira São Vicente Passatriz Bizerra e que é a cavidade todos são grandes sistemas com rios subterrâneos todos sistemas com muito mais a maioria deles com mais de 10 quilômetros por exemplo tem alguns que são interrompidos por dolinas por trecho que teve o abatimento mas se você só mas muito próximo ao da outra se somar tudo todos eles por exemplo a terceira maior caverna do Brasil que é São Mateus o sistema São Mateus está lá em Terra Ronca tem quase 24 quilômetros para quem é aqui de Brasília é a distância do aeroporto até a saída norte da cidade então eu estou fazendo isso está bem adiantado tem muita gente que me acompanha com isso não é um trabalho isolado tem os guias lá meus amigos Juvinício Ramiro os guias em geral lá em Terra Ronca os amigos daqui os amigos de lá tem gente que vem de São Paulo para fotografar comigo o que eu faço eu disponibilizo para as pessoas não que querem dizer que só existe uma maneira de fazer mas eu não a minha maneira de fazer eu sempre quando vai junto comigo ou aqui eu vou mostrar para vocês nada é assim omitido e aí e aí